Big Space Seja bem-vindo a Hora do Terror 2019 E tudo o que vocês queriam A entrevista com a produtora do evento Vamos embora! E vamos começar de vez essa entrevista Para tirar todas as dúvidas que o pessoal fez lá no Youtube Aproveita e se inscreve no canal que é de graça Olha só, o vídeo teve mais de 120 mil visualizações Se todo mundo que viu apertasse lá para curtir A gente já estava famosíssimos Então vamos lá! Cleo, uma das dúvidas que as pessoas têm muito é Como começou esse grandioso espetáculo? A partir do momento que você chegou aqui no parque E se tornou a produtora desse grandioso evento Então, você tem uma história aqui desde 2002 como monstro Obtive sucesso E em 2009 me consagrei como diretora-geral do evento da Hora do Terror E daí fui obtendo vários sucessos E graças a Deus e ao Mirabilândia Hoje sou um sucesso total no terror Olha aí, você que é fanático sobre a Hora do Terror Coloca aqui embaixo quais foram as produções que ela produziu De 2009 até 2019 E claro que a gente não poderia deixar de perguntar O sucesso desses protagonistas que foi do filme It Verdade, né? E esse tema já estava há bastante tempo em minha memória E eu estava aprendendo para poder, na melhor circunstância Eu trazer ele aqui para o parque Então, circo palhaço Nosso protagonista tem que ser palhaço dançarino E olha o sucesso Meu Deus, eu só tenho que agradecer milhares de likes Milhares de pessoas nas redes sociais Vindo e acessando a gente Então, vem conferir, olha Porque esses dois It são perfeitos Gente, então estamos aqui com os dois palhaços dançarino Sucesso total na Hora do Terror 2019 E aqui do meu lado esquerdo O It, o palhaço dançarino A primeira versão E depois nas transformações que vieram aqui O nosso It, o mais novo It Então, estou com os dois protagonistas do meu espetáculo Com sucesso total Trazendo esse enredo Trazendo muito susto E, né, trazendo cada um suas histórias distintas, né E foi onde eu linkei, né Que dizendo que a raiz tem que ser respeitada Quem vem do início, ó Tem que ser o melhor Será que durante todo esse tempo Será que rolou um babado, uma coisa assim? Eu não vou classificar como um babado Mas eu vou classificar como uma vitória Em 2008 eu fui afastada da direção E coordenação da Hora do Terror E 2009 eu me consagrei, né Literalmente como a diretora da Hora do Terror Um presente de Deus Um presente do Mirabilândia Isso eu acho muito importante na minha vida Agora vamos começar com aquelas dúvidas básicas Que as pessoas têm A Hora do Terror é só uma vez por ano? Pois é, inclusive agora, este ano Já lancei, né, essa dica para a empresa Porque não fazermos duas horas do terror por ano Porque é tanto sucesso E a gente colocar duas edições distintas E com certeza o público virá E para se inscrever, para ser monstro na Hora do Terror Porque tem muita gente dizendo Ah, eu gostaria muito de ser monstro Qual é a idade e como eles fazem para poder participar? A partir de 18 anos Sempre nas nossas redes sociais Soltamos, né, com as suas pré-requisitos E sempre no finalzinho de agosto Acontece essa audição Aqui mesmo, dentro da empresa do Mirabilândia Feito por mim, pela minha empresa CH E o tema que eu mais gosto Foi o meu primeiro O meu primeiro bibelô Que é Piratas e Canimais O Segredo do Tesouro Para mim foi o que me marcou bastante Eu acho que foi, literalmente, né O meu presente de ser diretora geral Então eu estava com aquela autoestima E veio uma parte O início era ao vivo Tivemos uma caravela imensa no meio do campo Para mim, é o meu filho mesmo Do meu coração que eu amo E produção, assim Tipo que a gente vê que a cenografia é boca A cenografia é muito bonita Coreografia é muito bonita As maquiagens muito boas O figurino é muito bom Tudo é muito bom E aí, como é essa produção? Então, sempre quando eu penso no mote No conteúdo do espetáculo Existe também uma equipe por trás de mim Então, assim, as pessoas que são literalmente próximas Desde o início O Flávio Santana Que compõe Que produz os meus figurinos Dá dicas sobre o texto Ele está sempre envolvido em tudo A grandiosa Naina Valentim Que faz essas coreografias maravilhosas Inclusive, o ano passado, em 2018 Ganhamos um prêmio De melhor coreografia de terror Do Brasil Ao ar livre De espetáculos Uma das perguntas é se você gostaria de fazer O evento Jogos do Terror Eu creio que a pergunta foi sobre os jogos mortais Nós já tivemos aqui uma edição Que envolvemos bastante Esse filme, né? Essa edição Então, assim, obtivemos muito sucesso No caso, são os 13 Fantasma Inclusive, esse ano eu ia trazer também, tá? Eles Porque tem a passagem Da Anazinha Da mãe do gigante Que ela também Ela tem uma parte dela no circo Mas Foram surgindo tantas ideias Tantas ideias Que eu escanteiei um pouquinho Aí os jogos mortais Quem sabe Numa próxima edição Então, minha gente Coloca aqui embaixo nos comentários Um monte de tema que vocês aí vão criando De repente ela dá uma olhada Assim, ó E manda um alô E olha ali Você contribui com esse grandioso espetáculo Uma pergunta que eu vi aqui é Por que a Hora do Terror 2013 aconteceu em agosto? Então, sucesso Né? A gente Time que se ganha não se mexe Então vamos lá Vamos tentar outra data Né? Outro mês Talvez a gente lota mais ainda E quem sabe fazer mais edições Então foi por isso Que nós Antecipamos Para o mês de agosto E uma das perguntas aqui É se você vai fazer O espetáculo A Freira Nossa, é um tema Ó Bombado, né? Quem sabe, né? Vamos aguardar aí Ano que vem Novidades Já tô com três temas, hein? Quem sabe Isso também não pode ser um Com a Freira E agora Pergunta principal 2020 Ano que vem Qual será O outro Maravilhoso tema? Não sei A gente sabe A gente sabe Que precisa ser um tema Que vá superar O espetáculo Imaginou só Um tema Que supera O espetáculo Então Se vocês acreditam Na Clema Henry Vai acreditar Que ano que vem Vai haver sim Um novo espetáculo E com certeza Vamos superando Cada ano Então Não posso dizer Porque é surpresa, né? Senão aí Não tem mais graça Mas ó Tem três truques Na minha manga Só pra vocês Vão chutando aqui embaixo Que truque seria esse? Porque É perfeito Agora pra falar um pouco Sobre os momentos Que pra mim Pra mim Que estava ali embaixo Gravando O momento Daquela entrada Triunfal Do It Que a gente vê Aquelas perninhas Voando ali Diga aí Como é que foi Esse babado? Então Eu acho que Meus olhos brilham A cada dia Que eu assisto Esse espetáculo Eu assisto todos os dias Observando os erros Técnicos Mas existem Duas cenas Que me Contagia bastante Me deixa com os olhinhos Bem brilhosos Que é a entrada do It E a chegada Da caverna do dragão Aqui através De uma mantanha russa Uma grande novidade Também trazer o It Voando Sim E não esquecendo Acho que meus olhos Brilham sempre Na abertura Dessas Dessas cortinas A plástica Que acontece Todos os dias Ou todos os anos Pra mim Eu digo Mais um dia De filho Na rua E de filho Absorvendo energia Positiva Desse grande público Do Mirabilândia É A entrada Da caverna do dragão Eu confesso Que eu fiquei Com a cara no chão Disse Meu Deus Que grandiosidade Eu não esperei Que fosse entrar Um trem De montanha russa Em cima do palco E pra mim Foi uma surpresa E eu como fã Das histórias de terror Desse desenho animado Eu fiquei ali Com a cara no chão Mesmo De felicidade Meu Deus Eu atremia Mais do que não sei o que Eu já não prestava Má atenção em tudo Que eu fiquei comentando O tempo todo Outras coisas também Aquelas mágicas O pessoal aqui Pendurado Isso aqui ficou tudo Um show E esse tema Satisfez Assim a vontade Mostrou realmente O que eu queria mostrar Então Foi uma satisfação imensa Que até hoje Eu estou falando Eu subi aqui Pra ser entrevistada Por vocês Eu disse Eu estou tão feliz Que eu não sei Mais esbanjar Tanta felicidade E com essa felicidade Não sei se eu vou pagar Mico Mas um dos grandes Presentes também Que veio pra mim Esse ano Foi ter conhecido Essas duas pessoas Maravilhosas Não é puxando o saco Viu gente Mas que me deram Assim Uma Um link Tão grande De energia De positividade Pra um crescimento Como artista E que eu só tenho Que pedir muito obrigado A vocês dois Né E dizer assim O que desejar E quiser Estarei sempre aqui Pronta Pra atendê-los A gente que agradece Porque o sonho De a gente Sempre foi estar aqui No meio Subir no palco Falar com vocês Falar com aquelas Pessoas que entregam Pra gente Esse momento Maravilhoso Porque é uma coisa Que a gente gosta De assistir E é uma coisa Vamos dizer assim Que é tão americanizada Por aí Que a gente só vê Espetáculos grandiosos Fora daqui de Recife De Pernambuco E a gente vê de perto Ainda tem essa oportunidade De Vamos lá Os monstros saem Todo mundo vai ter a foto Todo mundo vai pra cima E a gente Quanto fã Mas também produtor De conteúdo Ser recebido por você Num palco Sabendo Lembrando a vocês Que a gente tá num palco O espetáculo Está rolando Eles estão ali fora Daqui a pouco Eles vão subir Então a gente foi recebido Com tanto carinho Pra poder fazer essa entrevista A gente também agradece Igual a Planeta Bombom Que também agradece Por estar envolvida Aqui nesse momento A Planeta Bombom A Planeta Bombom é igual a mim Bem gostosa Exatamente Como é o teste Pra avaliar Se a pessoa pode ou não Ser um monstro Na hora do terror Então Vem através Da atuação De cada uma pessoa Eu analiso Num todo As expressões corporais Vocal Facial Pra poder Eu ver Se naquela Força Das expressões Eu já vou Obter Um grande monstro Sem a grande produção Feita por nós Através da maquiagem E do figurino Capitando essa força Nessas expressões Com certeza Você conseguirá Ser um monstinho Da hora do terror Gente Claro Que a gente não ia deixar De trazer a nossa maior parceira Que é a Planeta Bombom Pra presentear Esses dois maravilhosos Não é isso? Espero que vocês Se deliciam com as doçuras Da Planeta Bombom E claro Que esse é um presente Da Planeta Bombom Para vocês Cleo Henry Como produtora Desse grandioso espetáculo E o It Que fez tanto sucesso Como protagonista Desse evento Maravilhoso Gostaria de agradecer A grande lembrança Eu amo Os chocolates Minos da Planeta Bombom E vindo desses dois Que são especiais Pra gente Nossa Eu vou me deliciar Bastante Obrigada A Planeta Bombom Por ter mandado pra gente Beijos Eu fico muito agradecido Por todos esses mimos A Planeta Bombom Só de parabéns Vim o prestigiar o espetáculo Eu estou aguardando você Para frutuar Claro minha gente Deixa o like Olha só Eu tô aqui no circo Minha gente Deixa o like Bota aí Se inscreve no canal Respeitando o espetáculo Respeitável público Respeitável Dessa décima Dessa décima primeira edição Então só tenho que agradecer E pedir a Deus Mais discernimento E força Pra conquistar Mais ainda você Com esses Sustos Que é o que eu sei fazer de melhor Tá Muito obrigada Fiquem com Deus E até a próxima Viggy Space